Em Vazia Grande, um homem foi executado a tiros em plena avenida Júlio Campos. Dois suspeitos em uma moto crivaram o carro das vítimas de balas. É, esse homem que morreu estava com um amigo que foi socorrido e levado ao pronto-socorro. Mas a nossa repórter Angélica Gomes esteve no local, no olho do furacão. E vai trazer todos os detalhes para você que está chegando agora com a gente. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Cola na grade, esse é o Cadeia Neles. Angélica Gomes trazendo os detalhes na tela. Vai! E essa execução aconteceu aqui na avenida Júlio Campos. Mais precisamente na rotatória que dá acesso ao bairro Jardim dos Estados à direita e ao bairro Marajoara à esquerda em frente a uma tacadista. Dois homens em um carro foram alvejados por dois suspeitos em uma motocicleta. Em tese seria uma execução, onde duas pessoas em uma motocicleta teriam emparelhado com o veículo e efetuaram disparos de arma de fogo contra as pessoas que estavam aqui nesse veículo Corolla. Sendo que uma foi atingida e veio a óbito ainda no local e a outra foi socorrida pelo SAMU. Não temos mais informações referentes ao caso. Nós recebemos a informação de que a vítima que estava no banco de passageiros, ele era tornozelado. Essa informação confere? Sim, confere. Ele usava o equipamento de tornozelha eletrônica, né? O outro nós não conseguimos informações e nem qualificar, porque a gente não pode mexer na cena do crime, né? Para verificar algum documento, alguma coisa. Isso será feito posteriormente pela Politec. As vítimas já foram identificadas sendo Marcos Luiz Loureiro, de 40 anos, a vítima que morreu no local e Anis Mota da Silva, de 41 anos, a vítima que foi socorrida. Até o momento a gente pegou algumas imagens, possivelmente são duas hipóteses, uma execução ou uma briga de trânsito. Então, a gente vai levantar agora o trecho que ele vinha vindo aqui na avenida e aí, sim, vai ser averiguado e levantado o que aconteceu durante a execução. Por que a possibilidade de briga de trânsito? Porque o carro estava arroado do lado direito e a execução foi do lado esquerdo. A gente vai tentar levantar quem são as testemunhas que viram, né? E as câmeras que flagraram os dois veículos que vinham na avenida principal aqui no bairro. A gente descarta o assalto porque o dinheiro era para pagar os funcionários amanhã cedo. A pessoa que sobreviveu, ela já está lá no hospital, tem uma equipe acompanhando lá, fazendo levantamento e possivelmente ela vai ser ouvida. As câmeras aqui flagraram toda a execução, tem bastante câmara. Devido ao horário, os comércios já estão fechados, então só amanhã cedo para a gente conseguir pegar essas câmeras de segurança. Ele trabalhava de que, delegado? Ele é gerente de uma loja de barco náutica lá na beira-rio, próximo ao Acrimat. As imagens são de Roberto Garcia, apoio técnico de Luiz Carlos, Angélica Gomes, para o Cadê Anilis. E aí você de casa deve se perguntar. Meu Deus, o porquê de tanta violência? Meu Deus, onde é que nós vamos parar? Existem, como você ouviu aí, o próprio policial militar e o delegado que está à frente do caso, dizerem que existem duas vertentes. A primeira, de uma execução, já que o homem era tornozelado com aquela tecnologia que eu digo que não funciona. Não funciona nesse nosso país. Aí, essa é a primeira execução. Agora, o motivo da execução, a polícia judiciária civil é quem vai investigar. Segundo motivo que também as pessoas dizem, ou seja, os transeuntes, as testemunhas. Qual seria, Renê? Seria de que esses dois estavam em uma moto, estavam em uma moto, presta atenção aí. E esse cara teria batido nessa moto, como disse o delegado. Já que o carro está, ele disse, abalroado, batido do lado direito. Ele teria jogado o carro em cima desses dois da moto. E quando ele joga o carro, os dois ficam nervosos. E aí, acontece a briga de trânsito. São duas linhas de investigação. Mas os caras crevaram o carro de bala. Meteram bala até acabar o pente. Aí você de casa vai dizer, mas Renê, quanta crueldade, quanta maldade, quanta barbárie nesse nosso país. E aí eu digo mais uma vez, porque as leis brasileiras são fracas demais. Você de casa não acha? Ei, as leis brasileiras hoje dão muitos direitos, direitos, direitos. A criminalidade e nenhum dever. É por isso que hoje os caras saem atirando a Bel Prazer. Agora, se foi crime de execução, nós entramos mais uma vez naquela pergunta que eu faço ao governo do Estado de Mato Grosso. O que está sendo feito para coibir essas ações de execução? Ou, voltando num linguajar mais nosso aqui, mais popular, Nós estamos vivendo na época da pistolagem, onde alguém manda matar e vai o pistoleiro para a execução. Nós queremos saber o que está sendo feito no Estado de Mato Grosso, através da inteligência da Secretaria de Segurança Pública, do governo do Estado, para que esses números diminuam. Porque todos os dias pessoas são executadas no Estado amando de alguém. Isso precisa ter um basta. Quer ver mais uma?